E aí 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 Voltei Se é louco mano E botar um ventilador na cara aqui Cara liguei no último essa porra E não tem arruinar Então no gen já Eu cortei o bebê E aí É um legion mano Bora matar esse legion guys Bora Ótimo Largo Tentou vir em mim eu acho É tentou vir em mim Só se fosse o que do resto é difícil Tá vindo aí Tá vindo aí Tinha Me largou me largou me largou me largou Ligou o poder né Sai 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 Poxa Ele me largou Poxa Prendi essa mano Poxa ele tá Eu aperto ele que tá na minha Tá na minha Gen 45% Cara ó se liga Se vocês fizerem os geradores separados aí Pra ele não ativar o poder em dois de uma vez É GG É ele não consegue colocar pressão não Ele sempre vai bater em um só O Chico foi fazer cocô maior Ele falou que iria fazer cocô Eu salvo Ele tá comido ele Ele tá comido ele É não tá mais É não tá mais Entendi Ele tá comido ele Eu salvo Ok Beleza Tô terminando o gen aqui e vou resultar o Ace. Tô terminando o gen da biblioteca. Beleza. Vai dar uns 90% mais ou menos. Ele vai vir aqui. Nossa, tá em caçar eu acho, cara. Mas não, não deu. Fof, fangueu. Terminei aqui. Devo foder. Te bag, te bag, te bag. Corre, corre, corre. Doente, te salvou. Se você for embora com ele eu salto. Pode ser, é, pode ir indo pra lá. Tá comigo. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô aqui. Tô indo. Já salvaram. Eu vou perder risada para gerar aqui logo, trabalhando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu amigo, você foi humilhado. Humilhado mesmo. Você foi humilhado, cara. Ele perdeu, cara, pra ter ideia. Você foi obliterado. Você foi obliterado. Nossa. Nossa. Que hit foi esse, irmãozinho? Você é o Legion mais legal do planeta. É aquele Fred lá, acertei, jogando de Legion, mano. Não. Pode subir. Toma essa paletada. T-Bag, t-Bag, t-Bag. Corre, 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 corre. Tava no room no meio agora. Também tô. Tava no... Centro de tratamento. Estamos. Tá comigo ainda. Já vai pra... O outro que fez... Já vai pra portão, já. A gente já tá terminando aqui. Eu não uso a minha lanterna. Tá comigo. Ele me perdeu. T-Bag, t-Bag, t-Bag. Corre, 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 corre. Tava no room. Meu Deus. Eu achei que ele ia dar o hit, cara. Eu dei o Dead Hard, mano. Eu vi o Dead Hard na bonda, cara. Ele não pegou, não. Portão novo, não, velho. Não anda. Ah, pegou. Eu tinha um BT, velho. Eu tinha um BT. Negócio aí. Ele tá acampando, não. Eu tô aqui atrás. Tá à minha frente. Tá andando aqui. Tá à minha frente. A gente vê se eu consigo chegar sem ele me ver. Pode salvar. Porta é pro 99. Pode salvar. Tem um 10. Beleza. A porta tá 99 lá, velho. Tá 99. Ok. Só vem, só vem, só vem. Já tô aqui no portão. Abre, 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 abre. Vou dar o DS, mano. Ai. Ai, sai sem querer. Vou dar o DS, mano. Vou loupar ela, mano. Vou loupar ela e voltar pro portão. Ela corre, né? Ela parou ali. Outro portão tá aberto? Tá, tá. Tava novo também. Olá, poto. É paralelo, né? Nem, nem, nem. É, lógico. Deve tá por aqui. E aí, pirâmide. Como é que você tá, mano? Tudo bem? Tudo certinho? Olha a reta aí. Boa. I sure heard. Boom. Hummm... Música E... Breakdown E... E... Until you break down E... 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 They said, be me O que é isso? O que é isso? O que é isso?